Eu passaria a palavra ao Dr. Evaristo de Moraes Filho, registrando a emoção em poder um dia, Dr. Evaristo, estar em um evento, passando a palavra ao Senhor. É uma honra. A palavra é sua e a satisfação é nossa em ouvir. O presidente Elias Matarassade, com quem me congratulo por essa iniciativa pioneira de propor a fundação da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Meu presidente do Conselho Federal, José Roberto Batóquio, a quem louvo pela luta que vem desenvolvendo para transformar a inviolabilidade do advogado no exercício de sua profissão, numa garantia real e efetiva. Presidente Francisco Acioli Neto, da Seccional do Paraná, eminente desembargador que representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, colegas de mesa, companheiros debatedores, a Sir Breda e já sinto Nelson Coutinho, e me permitam uma saudação especial ao colega Osmã de Oliveira, que me emocionou, invocando a pessoa de meu pai, que certamente está em espírito, muito contente e feliz, testemunhando esse nosso encontro. Companheiros advogados criminais, minhas senhoras, meus filhos, é muito grande a honra de ter sido escolhido para participar como expositor na sessão de abertura deste conclave. Tenho bastante consciência de que esta honraria transcende a minha pessoa. Ainda que não nos mantenhamos na luta, sonhando com futuras honrarias, podemos alimentar a esperança de um dia recolher, como prêmio alentador, a suprema glória de um simples reconhecimento. Reconhecimento de que apenas cumprimos com dignidade o nosso dever.